Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar cortando esse coqueiro aqui, ele tem mais ou menos 25 metros de altura e ele está tombando, embaixo ele está estragando já, apodrecendo, então ele está perigoso de cair por isso que nós vamos cortar ele, ele está aí um rapaz ali se arrumando, se organizando para subir lá na ponta dele e cortar, vai ter que cortar ele de cima para baixo se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos acompanhar esse rapaz aí, cortar esse coqueiro se já cair para cá, vai ter uma coisa aqui, olha lá a caixa pois é, para eu gostar a caixa, né? a gente não quer tomar caixa não? o que é? 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 eu estou na frente? está, não? o que é? deixa isso na história aqui acho que é porque já venceu, já está velho demais, não está servindo só para cair agora ele é tão pequeno, daqui a um dia ele está quase do tamanho dele então fica acolhado, aqui os passarinhos grandão ele faz, legal como é que ele dorme nele, o que ele faz é dormir aí dorme nele, tem uns passarinhos grandão que dorme aí, por isso que está cheio de bosta aqui embaixo oi é mais ir acorde, hein Zum nau, vamos conseguir jogar ela aí pro Dr. Esqueceram da corda, agora tem que ir. Uh, foi perto. Não dá conta você pega a outra, a outra vem. Esqueceram da corda, que é que é que? Tietchan, dá uma volta aí. Porta com você. Sim, ó. Passa o negócio assim. Não, não, não. É assim, para dar um tiro é? Não, dá a mão não. Ela não veio não, não. Pode jogar a dica que você sabe. Não adianta auto-explicar não que você não vai estar em frente. Vamos lá. 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 Música Baúba? É, ela fazia assim, ó Ela ia lá na... Se ela quebrar... Tá filmando aqui, ó Não, tá Aqui eu vi a hora que a cara desceu e ficou de jeito assim Sério? Tá filmando Ficou só a copa lá Ficou só o pau Não ficou, só o pau aliás Corpo tá no chão Música 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 Deixa eu ir lá buscar o café O café está no fogo É, senhor Mozart É isso, Mozart Agora se sobrar, corta só o resto Ah Beber Ai Devia ter mais Coidado daquele aí Com a mão só, né Coidado da mototela E cortado Cortando um pau grosso E por que toda batata Cortando um pau Tchau 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 E aí Ali vez em quando, se acabou o motosserra não né? Não Aquele pelar já deu flor, amarelo. É, mas é na seca, né? É, mas é na seca. Que bonito, né? Vamos lá. E aí 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 Mas faz o mesmo aí não Tem jeito não Vou descer ela na corda E aí 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 Eu E aí E aí E aí E aí O prato do prato do chão, o chão do chão, o chão do arambu e o chão, o chão. O chão do chão, o chão do chão. Ela nem forçou para lá, ela forçou para lá. Ele arrastou, arrastou. Não! Por isso, o chão do chão do chão estálasse. Também só este chão. o e aí o e aí o é o o o A parede da cozinha fez isso, não foi horrível de guardar a roupa com o cabelo. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a 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 roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa. A parede da roupa com a roupa com a roupa com a roupa.